Oi, oi gente, tudo bem? Hoje temos uma decoração super linda utilizando materiais reciclados. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e confira aí o passo a passo. Ah, qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E essa foi a ideia, esse lindo vaso decorativo com materiais reciclados. Se gostou, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações e compartilhe o vídeo. Um grande beijo, até a próxima, tchau tchau!